Super-heróis? Não, somos apenas humanos. Rimos com as coisas simples da vida. E choramos quando ela nos surpreende. Ué, quem disse que somos feitos de aço? Somos sensíveis, iguais a você. Mas nossa vocação chamou e a gente atendeu. Nos juntamos a outros que também valorizam as pessoas. E estamos aqui por você, prontos para dedicar nossa vida cuidando da sua. Nosso cuidado está em cada gesto de carinho. Um olhar atento, um sorriso otimista. Naquela conversa que deixa tudo mais leve. Cá entre nós, até que existe algo especial no nosso DNA. Nascemos com o poder de sentir o que você sente. Mas isso não faz de nós super-heróis. Pelo contrário, é o que nos aproxima ainda mais de você. Ser médico é cuidar de você com o coração. Uma homenagem da Unimed Teresina aos seus mais de mil médicos cooperados. Uma homenagem da Unimed Teresina aos seus mais de mil médicos. A CIDADE NO BRASIL